Pode até parecer besteira, mas eu gosto tanto de te impressionando Pode até ser coisa pequena, mas eu não consigo ouvir, eu sei você Vou ao meu lado, quando eu sou um balado, fora a perna Na cozinha, não cruzando, não na sala, cobertor Em silêncio, quando o dia pede uma pausa A janela avisando, o dia vai fazer calor Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar se me quiser, me aceitar ser minha mulher Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar se me quiser, me aceitar ser minha mulher Pode até parecer besteira, mas eu gosto tanto de te impressionando Pode até ser coisa pequena, mas eu não consigo ouvir, eu sei você Vou ao meu lado, quando eu sou um balado, fora a perna Não consegui amar, não consegui o meu meu saco, não é dor Nem sei que o meu plano vira, pede uma farsa Mas eu me engano a visão, o dia vai partir da dor Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar, se me quiser, me aceitar, ser minha mulher Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar, se me quiser, me aceitar, ser minha mulher Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar, se me quiser, me aceitar, ser minha mulher Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer Vou te dar, se me quiser, me aceitar, ser minha mulher Naura! E aí, Cauê! Também, Cauê! Parabéns pra vocês, cara, tudo de bom, felicidades ao casal Só tem que saltar com essa música, é do Cauê também, né, cara? Essa é a escrita dele, cara! Que beleza! Então, felicidades ao casal, mas a Mara! Com licença que eu vou ajudar essa galera aqui, brisada Ficouco, amor! Obrigado.